Qualquer sentimento é motivo para comer, já percebeu? Estressou com o trânsito voltando do trabalho? Razão perfeita para se deliciar com um prato de macarronada. Ficou feliz por passar naquele concurso que ficava no quase há pelo menos 5 anos. É hora de ativar o tio especialista em churrasco, a avó com feijão tropeiro e a prima que faz o vinagrete. E essas ocasiões conseguem ficar ainda mais especiais quando a vontade de comer bate à nossa porta. A fome é uma sensação insaciável e faz com que nossos parâmetros até diminuam. Um pão francês com margarina se transforma em um croissant, mas há um perigo nisso. Acredite, venha saber com a gente o que estamos falando em 9 alimentos que você jamais deve consumir se estiver de estômago vazio. Eu sou o Boco e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Agora aperte o dedo no like aí e vamos aos itens. Como já dissemos, a fome nos faz passar de alguns limites que a gente desconhece. E esse item comprova isso. Afinal, se não for no meio de um sanduíche, comer tomate seria uma blasfêmia alimentar num café da manhã, por assim dizer. Mas às vezes acontece. Ninguém tem o direito de julgar ninguém aí nesse quesito. Mas vamos diretamente aos males causados pelo tomate, caso o seu estômago esteja vazio. Bem pouco calórico e cheio de vitaminas, ele também tem outros aditivos naturais em sua composição. E alguns desses conseguem se misturar com seu suco gástrico. Essa combinação, como é bem perceptível, não combina muito bem. Ao ocorrer essa junção no seu estômago, é quase certo que irá sofrer um grande desconforto. E principalmente com a dor. E todo mundo sabe o quanto é incômoda essa agonia na barriga. Número 8, croissant. O pão que é feito com massa folhada e que tem um nome realmente chique, também não é recomendável para ser o primeiro alimento após algumas horas sem botar nada na boca. Assim como outros itens da padaria, ele é feito com uma massa que contém um componente que, quando em contato com a parede estomacal, não reage tão bem quanto deveria. Pode causar aquele desconforto conhecido como azia. Mas não para por aí. Além do que já citamos, ele pode ser responsável pela formação de gases dentro do seu sistema digestivo. Ou seja, a produção de flatulências pode aumentar em um número considerável, incomodando todo mundo que vai estar perto de você, eu tenho certeza. E falamos a verdade. Isso não é algo que alguém comemore. É? Número 7, iogurte. O iogurte poderia também se chamar faca de dois gumes neste momento. Apesar de seu reconhecido valor nutricional ao cardápio alimentar devido à ingestão de pequenos organismos que ajudam nossa saúde, os probióticos, o iogurte também pode fazer o efeito contrário. Em sua mistura, há uma pequena porcentagem de ácido clorídrico. Ao estar com o estômago vazio, há uma grande possibilidade que esse composto haja como bem-entenda por lá. Nesse sentido, ao adentrar nosso trato digestivo, o iogurte mata de pouco a pouco algumas bactérias que ajudam na saúde do seu corpo. Essa é uma dica válida, já que as mesas de muitos são abertas com a ingestão do líquido docinho. Forre seu estômago antes de ir direto a ele. Ok? Número 6, cítricas. Esse item, com toda certeza, era de se imaginar. Você deve saber claramente que o que dá gosto às frutas cítricas é o ácido de mesmo nome. Apesar dele ser bem levezinho, praticamente inofensivo. O cenário muda quando o estômago não está cheio. Além disso, essas frutas podem ser arqui-inimigas dos diabéticos. Para quem não tem a doença, o problema é o seguinte. A mistura do ácido cítrico com o suco estomacal, em seu estado mais puro, não reage tão bem assim. A gororoba formada pelos dois pode ser responsável por aquela azia irritante e também por problemas mais sérios, viu? Como indução ao vômito e ajuda na construção de uma ferida no órgão. Já para os diabéticos, o problema fica localizado ainda mais embaixo. Frutas cítricas são carregadas de carboidratos, compostos venenosos para quem tem a doença. O que pode fazer com que ela se agrave ou inicie uma crise. Além, claro, da possível queimação que falamos ali. Então, é sempre melhor evitar. Número 5, comida fermentada. Não queremos fornecer uma dúvida grande em sua cabeça. Bem, mas era impossível evitar que esses alimentos estivessem aqui. Se você não lembra, vamos falar de alguns alimentos que possuem fermentação em sua produção. Pão, bolo e até cerveja, que não é alimento. Mas alguns parecem não fazer muito bem essa diferenciação, não. Quando comidos em grande quantidade, o nível de fermento natural do nosso corpo é elevado. E essa lista faz a gente saber que isso é ruim. E realmente é. Como tudo consumido em excesso faz mal. Ainda mais com o estômago. Ah, ia haver navios. Você me entendeu. Essa fermentação é realizada por fungos conhecidos como levedura. Em quantidade exagerada, esses pequenos seres podem levar a uma série de problemas no sistema digestivo. Desde infecções na boca e por onde ela passa, como o estômago e o intestino. Até o aparecimento de problemas de pele. As famosas erupções cutâneas. Então, a gente te dá um conselho. Não ataque tanto aquele pão e aquele bolinho. Seu estômago vazio agradece. Não existe opção mais óbvia do que essa. Que mesmo não sendo comida, a gente quis incluir. O refrigerante, por si só, representa um risco à saúde se tomado constantemente. Imagine só, então, o seu resultado quando consumido de estômago vazio. Quando ele realmente está vulnerável à ação dos alimentos. De algum jeito, você irá passar mal. Pode ser apenas um desconforto por gases ou início de gastrite. Que, claro, pode se desenvolver para uma úlcera. Os condimentos usados na fabricação do refrigerante são bem agressivos. Além disso, o líquido possui uma grande quantidade de calorias. Os males causados alcançam até a estética. O seu consumo desenfreado pode desembocar num inchaço constante. Aí, talvez, você que toma venha sentir os efeitos. Quando se torna visível, parece que o problema se torna muito maior. Não é? Número 3. Cereal. Sabemos que estamos tirando muitas de suas opções de café da manhã. Foi o pãozinho e agora lá se vai o cereal. Mas, olha só, é tudo pelo seu bem. Pode acreditar. O cereal, apesar de muito gostoso, é pouco nutritivo. E, principalmente, pode ser um inimigo a longo prazo. Isso por conta de sua alta taxa de açúcares. A grande quantidade que é ingerida irá te saciar por um tempo curto. E, não muito distante, você irá sentir fome e buscar outra fonte de energia para se manter em pé até que o almoço esteja pronto. Essa rotina, uma hora, pode te cobrar um preço. E, talvez, você note que o débito já está sendo feito quando notar algumas dobrinhas a mais em sua barriga ao sentar. Ou, então, no aparecimento de uma papada sempre que gargalhar. Não precisa deixar de comer o saboroso alimento, mas dê uma boa controlada. Coma quando realmente sentir a necessidade. Número 2. Banana Essa fruta, assim como o tomate, não é uma vilã. Mas pode vir a ser, caso você não saiba a hora de comer. Evite-a, pelo menos, nesse tempo em que está com fome. Vai te fazer bem no futuro. Pode acreditar na gente. As bananas são ricas em magnésio e, quando consumidas, com o estômago ainda vazio, aumentam muito o nível do metal em nosso sangue. Isso até soa inofensivo. Mas você sabe a resposta. Não é. Esse excesso de magnésio pode acarretar problemas cardíacos, apesar de que, quando consumido em uma taxa normal, o metal pode ajudar o coração. Mas, já dissemos anteriormente, excesso sempre é um problema. Não seria diferente nesse caso. Número 1. Café Chegamos ao item mais polêmico. O líquido que une praticamente todo o território tupiniquim. Dos mais ricos aos mais pobres, dos mais altos aos mais baixos, do longínquo Oiapoque ao tão distante quanto o Chuí. A relação do brasileiro com a bebida é tão forte que já apelidamos uma época governamental de café com leite. Mas como o café tão presente nas mesas brasileiras pode ser nocivo se tomado de estômago vazio? É porque ele aumenta a produção de ácido gástrico. E, como você sabe, quem tem problema estomacal por conta disso sofre bastante com a grande quantidade desse ácido. A partir disso, a inflamação do órgão pode desencadear outros problemas, algumas dores mais fortes ou mesmo o agravamento de um quadro de gastrite ou coisa pior. Mas caso não venha sentir um desconforto tão flagrante, não há problema algum em tomar. Afinal, não queremos ser crucificados por ninguém aqui. A gente reafirma o que falamos no meio do vídeo. Não temos intenção nenhuma de causar intriga ou evitar que você consuma esses alimentos. Mas estamos tentando prestar um serviço de utilidade pública, fazendo com que seu desjejum seja tão saudável quanto poderia ser. E olha, há uma infinidade de comidas para esse momento de tanto prazer. Frutas, ovos, leite e uma gigantesca lista. É só escolher bem e se deliciar. Mas comenta aqui embaixo qual desses itens, mesmo sabendo do seu mal, não sairá da sua dieta no café da manhã. E qual que você pretende dar aquela maneirada a fim de ficar com mais saúde. Eu vou embora agora. Um grande abraço pra você. Até o próximo.